Engasopei outra vez sem perder o control da nave Minha brisa cortei, lembrei que tem uns progressos mais tarde Pra mim resolver, na pendência, grana pra fazer Virou tendência, Mercedes GLE, minha preferência Eu busco as do Buque Rosé, que sente-se ausentar na sequência Que sente-se ausentar na sequência Que sente-se ausentar na sequência Pra quem ainda lidera é oi, avisar que favela foi Que favela foi, que favela foi Estourei no norte, trabalhando forte Depois não vem dizer que nós subimos na sorte Quem ainda lidera é avisar que favela foi Que favela foi, que favela foi Estourei no norte, trabalhando forte Depois não vem dizer que nós subimos na sorte Quem ainda lidera é avisar que favela foi Que favela foi, que favela foi Engasopei outra vez sem perder o controle da nave Minha brisa cortei, lembrei que tem uns progressos mais tarde Pra mim resolver, na pendência, grana pra fazer Virou tendência, Mercedes GLE, minha preferência Que senta-se ausentar na sequência Que sente-se ausentar na sequência Que sente-se ausentar na sequência Pra quem ainda lidera é oi, avisar que favela foi Que favela foi, que favela foi Estourei no norte, trabalhando forte Depois não vem dizer que nós subimos na sorte Quem ainda lidera é avisar que favela foi Que favela foi, que favela foi Estourei no norte, trabalhando forte Depois não vem dizer que nós subimos na sorte Quem ainda lidera é avisar que favela foi Que favela foi, que favela foi Engasopei outra vez sem perder o controle da nave Minha brisa cortei, lembrei que tem uns progressos mais tarde Pra mim resolver Na pendência, grana pra fazer Virou tendência, Mercedes GLE Minha preferência Eu buscaço o book e o outro